Marihuana Beito sterki Ami sempre Marihuana Beito sterki Ami sempre Tinha coi Tra papel Coito dia Meita sempre Ribe coi Meita laga la rosseia Meita quime coi Pegue douche Nostra chinga nanga Trouxe estime coi Vela wó Vela wó Sem grania Vela wó Tinha nanta 24 leque Nostra riba coa Saque pe Saque pe No ode mucho pop e coa Poco make e desu cara prime Boss e coa 5 negros Clappa bula Barriba kikuta Casi 20 becces Ribe trafa un clappa Activar Nada nasa Nada nasa Ribe money sou mita Quina mita Unda tu reshutas tanto ta Entrape sinta co droxki Guardando pa um update 24 xete bendo kita riba Paper chase Kiti pasawo Ribe ki bota anto Pinti pico kade un simangi Abawo Senesaki plastic Bota na hamsak Yeng Bat-batch riba Fmi Kemi lora seke chit Chingame tu criminal Bustima tabu kwenta Mi musica dal vira album Gusta tabu kwenta Kaba da block.com Strika da block.com Strika da block.com Pinti 4 xete active trapping sin stop Kaba da block.com Strika da block.com Strika da block.com Mi ta huma pe tu sterke ta dal bus sin cubo pop Ribe snelli denga meri peki dushi heavy heavy Ti mi seng ta trenta steady Ka ke ganga mi ta redi Tin su besta riba snap Ti a te besta keda ep ep Fui mai inta te anoti bi bariba trap trap